Música Mas olha aí o céu como que está Parece que tem um monte Olha o sol Olha como que está Chumbadinho, olha que bonito Muito bonito Olha Tudo chumbadinho Olha aí Parece que foi pintado, não foi? Muito bonito mesmo Olha aí mãe Não está bonito? Muito lindo Esse pé de peco A flor deu no céu também Olha lá Cheio de flor no céu Parece igual, deu continuidade Vem de lá de baixo Com a flor Do céu Olha que céu bonito Olha Dá uma manhada nesse céu Olha Tudo trabalhando, né? Olha aqui, olha Tudo trabalhando Casa boa para vender aqui Está pura Casa ótima A pessoa que fez a casa Fez reforçada É isso aí, olha Muito boa Essa casa aqui A pessoa muito Muito legal Muito legal mesmo Olha Se quiser comprar uma casa boa Compra essa aqui É na rua da minha casa Olímpico Cível de Moraes Você vem aqui Fala com o próprio Proprietário também O telefone está ali O telefone está ali Quem está vendo Ela dá o giz A famosa giz Aqui de Itapura Está bom? Então vem aqui Você vai comprar uma casa boa É barata Bem Olha aqui Como que é bem caprichado Aqui, olha Olha que cobertura Muito boa, né? Olha aí Pilares Bonito, né? Muito bom mesmo Está bom? Então fica assim Quem fez isso aqui? Quem fez? Quem fez isso aqui? Quem fez? Quem fez? Quem fez isso aqui isso? Caba Olha aí, olha Pé de abuticaba Está vendo? Aqui é um pé de cachorro Olha Aí, olha Aí, olha Pé de manga Olha Pé de manga aqui em casa Aí, olha Beleza? Caba Olha aí, olha Outro pé Você passa aí E come, olha Beleza? Aí, olha Docinha Doce Doce Como mel Aí, olha Aí, mãe Aí, olha Os pés de manga aqui Está na minha altura, olha Mais baixo Está no chão, olha Aí, olha Está vendo? Está bem baixinho, olha Os vídeos Da Posse É Posse, não A escritura dos terrenos O vídeo que hoje foi falado, né? Então, amanhã a gente Vai postar aí Beleza? Então, fica assim Escreve no canal Dá um like Compartilha Principalmente Esse da menina Que está com Um problema de câncer Que os Os irmãos Amigos As pessoas interessadas Possam compartilhar E pedir essa ajuda Do Pix Aí Para ela Eu não conheço Mas é amiga É uma neta De uma pessoa conhecida Minha Então, se puder ajudar A gente agradece Beleza? E aí Obrigado.